De repente, teu sorriso briga por mim Me levanta, sacode, balança, propõe outra dança Me dá esperança, me diz que no fim tem bem mais De repente, teu sorriso briga por mim Me levanta, sacode, balança, propõe outra dança Me dá esperança, me diz que no fim tem bem mais E no fim, o que mais me sobrou Foi teu cheiro E no fim, o que mais me sobrou Foi teu cheiro E no fim, o que mais me sobrou Foi teu cheiro E no fim, o que mais me sobrou Foi teu cheiro Cheiro bom Se lembra aquele filme que você me contou Eu acho que você já se esqueceu do horror E que eu chorei Porque o fim lembrava a gente Chorei Pois doeu demais E não fui capaz De me Comer